Governador em exercício, o deputado Hernani Polo coordenou uma reunião no Palácio Piratini com participação por videoconferência da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Também participaram outras lideranças políticas, representantes setoriais, pesquisadores e instituições bancárias. O encontro tratou sobre a otimização das culturas de inverno para melhorar a competitividade do agronegócio gaúcho. Decidimos fazer esse encontro, chamando a Embrapa, cooperativas, agroindústrias, instituições financeiras, enfim, todos os envolvidos nesse processo de otimização das culturas de inverno. O Rio Grande do Sul tem um potencial muito grande para a produção no inverno, que hoje boa parte está ociosa. Uma das estratégias discutidas envolve um programa gaúcho para incentivo a culturas alternativas ao milho, cujas safras vêm sofrendo quebras no Rio Grande do Sul, para a produção de ração animal. A proposta é ampliar o cultivo de cereais como trigo, aveia e cevada no intervalo entre as safras. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina utiliza no verão 7 milhões e 800 mil hectares. No inverno, os dois estados juntos, 1 milhão e 300. Além de você produzir trigo que importamos, você produz cevada, triticale, centeia, aveia, que servem para a alimentação animal e nós somos importadores de trigo, somos importadores de milho, somos importadores de insumos para a proteína animal. É isso que nós tratamos, com todas as entidades, a ministra dando força, a Embrapa dando a tecnologia e o suporte. A estratégia é buscar o aproveitamento destas terras disponíveis para a cultura de inverno e com isso, inclusive, abastecer a área de produção de proteínas animais. A cultura de inverno pode trazer uma solução muito apropriada, aproveitando os recursos a partir da área rural, das terras em Pusil, das máquinas, das pessoas, ou seja, estimulando a produção no nosso estado. A iniciativa é louvável, é de muito interesse para o setor de proteína animal e certamente terá total apoio e o envolvimento e o comprometimento na absorção da produção.